Oi pessoal, eu sou o Gibson da família Maria Clara JP E hoje, pra comemorar a chegada da primavera Nós resolvemos nos juntar a uns amigos aqui nos Estados Unidos Pra fazer um passeio pelas praias da Flórida E gente, não foi a melhor opção Porque o inverno que eu achei que já tivesse ido embora Não foi e agora está fazendo 6 graus Embora esteja solzinho, está muito frio Tipo, eu fiquei na dúvida se eu colocava um maiô Ou uma roupa de montanha, de neve Então, se você quer ficar nessa furada com a gente Já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora lá Gente, a única pessoa animada até agora aqui é a Maria Clara Já botou o biquíni, o que você achou, filho? Tem um bichinho aqui dentro, filha Tem certeza Tem? Tem? Eu achei essa Maria Clara está animada ali, ó Agora já estamos aqui preparando a nossa mesinha de frios O pessoal veio atacar, ó Maria Clara está ainda na experiência marinha dela O que vocês acharam aí, filha? A gente achou uma perna de caranguejo Três Três pernas de caranguejo Será que eles perderam brigando um com outro, filha? Daniel trouxe agora umas raquetes de beach tennis para a gente jogar Agora estamos fazendo aqui uma competição de beach tennis com rede imaginária Tem uma rede aqui, ó De 1,70m E agora a partida é Sofia e JP versus Fernanda e Tel Ih, caraca, fora Ih, dentro Foi dentro, foi dentro, foi dentro, foi dentro Editor, bota o replay Ih, caraca, fora Ih, dentro João Pedro vai pro saque Acertou Fora Um game pra João Pedro e Sofia João Pedro foi o mais importante na jogada Já que a Sofia não fez nada Porque o João Pedro ganhou tudo de saque, né? Vamos lá, vamos lá Sofia de novo sacando Olha o vento, Sofia Sacou bonito Tel recebeu, botou João Pedro sacou, Tel recebeu Foi, botou Meu Deus Que partida emocionante Match point Match point Recebeu Fechou Jogou lá atrás Dentro Tem celular tocando aqui atrás, hein? Parou pra atender pelo telefone E continua a gravação Eu como comentarista e Daniel fazendo Como árbitro ali Sofia sacou O JP recebeu E continua Opa Rede Agora é o juiz Vamos ver o que o juiz fala Ah, não Fala, juiz O que que houve? Passou, passou O VAR agora Chama o VAR aí Vamos ver aqui o VAR O que que diz 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 que passou Passou abaixo da rede O VAR falou que passou abaixo da rede Não tem jeito Sofia e JP perderam E eu vou voltar pro game Gente, até o próximo jogo Gente, eu não sei como é que é o nome Desse jogo Eu tô jogando com a Sofia aqui Que é um saco Tipo um saco Que vem arroz Pra jogar nesse buraco aqui, ó Sofia vai começar Horrível Vamos ver, vamos ver Vai Sofia Horrível 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 Agora sou eu Olha a qualidade Olha a qualidade aqui Do arremesso, ó Tudo bem Esse aí faltou pouca Faltou força Esse também Quase Você sabe o nome desse jogo, Sofia? É Não Bom, ninguém sabe o nome do jogo Então é arremesso de saco Vamos lá Mais uma chance Errei É porque eu tô com a GoPro na mão, tá? Aham Sim Estamos com o nosso churrasqueiro oficial Daniel do Family Fun 5 Ó, pra você ter ideia aqui, ó O carvão aqui é assim, ó É um carvão compactado já com combustível Então o carvão já vem com o negócio pra acender, né? Fica mais fácil fazer O que que temos para o churrasco hoje? Temos milho Um salmão Tem ribai Ribai eu sei o que é Ribai é o bife ancho E tem esse aqui que eu esqueci É o top sirland Que eu acho que é alcatra Mas é tudo misturado Tem um pedaço de picanha Tem alcatra Tem tudo ali naquele pedaço de carne ali Tem um sorvete, ó O JP vai ficar sem Porque a gente comprou um desse lá em casa Ele comeu todos os 10 O churrasco tava começando, ó Olha, eu acabei de jogar com a Sofia Ficou empatado o jogo E a Maria Clara vai jogar com a Toya Olha a distância que elas colocaram Assim é fácil, né, filha? Vamos ver, vamos ver Maria, devagar, filha Tá, vai Errou, vai Toya Errou Perto, vai, filha Vai Toya Aê, parabéns Está empatado? Então vamos ver Vamos desempatar Quem acertar a próxima ganha, hein? Vai Toya Que horrível Toya Aê, a grande campeã Maria Clara Puxou o papai É isso aí, jogaram aqui A Maria Clara ganhou a competiçãozinha com a Toya Vamos analisar o churrasco O churrasqueiro aqui já embalou o milho Ih, o negócio tá tudo bom, hein? E a gente tá aqui esperando o pôr do sol Bom dia, pessoal Já é um novo dia Estamos partindo agora pra praia de Naples O que acontece é o seguinte Não sei se vocês conseguem ver Mas eu estou cheio de base Eu tô muito vermelho Porque assim, a gente Tava um frio danado Tava vento E a gente só passou protetor quando saiu de casa E não passou mais Conclusão, a gente ficou muito vermelho Então é isso, gente Fica a dica Renovem o protetor solar a cada duas horas Quando vocês estiverem na praia Até eu tive que passar mais, gente Mas eu tô sem frio O meu príncipe Esse é o meu príncipe Que está levando a nossa carruagem agora Estou um quilo mais gordo De tanta base no gosto Sejam bem-vindos a Naples Uma das praias mais bonitas da Flórida E dessa vez vamos torcer Pros golfinhos aparecerem E a água, vamos ver Se está quente ou gelada Está gelada Coragem, Carol Vai, você consegue Estou agora, gente Entrando aqui na água Que não está tão gelada Mas eu sou exagerada, sabe? Eu não gosto de água gelada Então pra mim está um gelo Mas é mentira, não está não Quando a gente estava entrando na praia A gente estava pegando a tag E a gente percebeu que tinha esses bichinhos Daí agora tem um monte de bichinho aqui Isso é conchinha, filha? É um conchinho com bichinho dentro, eu acho Ah, tá E pra hoje o beach tênis não é como a rede imaginária Temos uma rede de verdade aqui Então estamos aqui apreciando o pôr do sol Maria Calca, o seu flamingo atoia E sua cauda de sereia Eu não estou jogando Peguei, pronto, salvei Você me dá a sua vida Vou te jogar pra longe Olha que encontramos aqui Um tênis gigante de areia Gente, sério, está muito bem feito Que lindo, olha Tem até o detalhezinho atrás Que maneiro, gente Olha, parabéns pro artista que fez isso aqui Porque ficou muito bem feito Mais um pôr do sol E agora aqui em Naples A gente foi parar pra tirar umas fotos Acabou que o sol já está quase indo embora Lindo pôr do sol, ó, de Naples Terceiro dia Chegamos Chegamos aqui num parque estadual Aqui na Naples E olha aqui, ó Na hora que eu vou entrar Olha a mensagem Perigo, corrente, não nade Então, gente Fica passando direto a polícia aqui Ninguém pode entrar na água Bom, gente, dá uma olhadinha como é que é Eu vou ver a temperatura da água Molhar o pé, pode? Molhou o pé, presa na hora Plende na hora Olha como é que é lindo, ó Que lindo Não, sério Aqui foi a parte mais Pra mais linda da Flórida Que eu já vi É, muito bonito, né amor Gente, olha Gente, eu tô vendo ali, ó Boilitas ali Então bora pra lá Bora pra lá Eu acho que é só essa parte aqui Só esse pequeno pedaço aqui Que não pode entrar Infelizmente, tivemos que desistir Da praia mais bonita Estamos seguindo para outro lugar Alguns momentos depois E aqui é assim, ó Gente Embora não tenha uma onda Isso é uma praia Só que é uma praia do Golfo do México Então voltamos depois Com as cenas dos próximos capítulos Churrasquinho já tá aqui em dia, ó Lingüecinha italiana Tipo contra filé Isso aqui é Não sabe não o nome Que botou aí Mas é boa de churrasco também Pra quem não gosta de carne Tem um salmão aqui, ó Do ladinho aqui E aí, galera O que vocês estão achando do churrasco? Muito bom Muito bom O que foi? Ah, tá subindo em mim Mosca Gente, quanta frescura Nunca viro mosca Uma formiguinha de nada Então, gente, ó Depois que acaba o churrasco Tem que ter consciência E limpar a parte Que a gente acabou de usar, né? Tô tratando todo o lixo aqui Não vai ficar nem um lixo nosso Pra quem chega depois da gente Encontrar tudo limpinho Sem falar que é bom pra natureza também Agora aqui já na hora do pôr do sol A gente tá vendo o show dos golfinhos Dois golfinhos estão pulando ali, ó Bom, pessoal Agora a gente tá indo pra casa Mais um dia de praia finalizado com sucesso E chegamos no hotel Gente, o dia acabou Mas a noite tá só começando E aí, pessoal O nosso feriadão acabou Estamos voltando pra casa Muito obrigada a todos vocês Que assistiram esse vídeo até o final Que já são inscritos no canal Um super beijo Amamos vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau